Esses caras reavivaram de uma maneira muito, mas muito sólida, o conceito de éter. Olá, irmão. Vê aí, tudo na paz? No programa de hoje, nós estamos aqui com o professor de física Rogério, mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre o éter, o quinto elemento, dentro do conhecimento magístico, também chamado de a caixa. Então, Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Vamos desmembrar esse assunto. Fica à vontade, meu irmão. Bom, João, boa tarde, em primeiro lugar, mas hoje eu vim para chutar o pau da barraca e sambar em cima da lona, tá? Porque esse assunto de hoje vai dar controvérsia, com certeza. Excelente. E, meus irmãos e irmãs, o assunto de hoje, a gente estava conversando há bastante tempo aqui e é muito interessante. Antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir para vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, clica no botão compartilhar. Se você gostar daquilo que você vê aqui, compartilhe o vídeo. Vamos ajudar no desenvolvimento do trabalho do canal. E se você gosta, já é inscrito aqui no canal e puder ajudar, seja membro. Toda ajuda é bem-vindo e necessária, desde que não desequilibre você. Rogério, a caixa, o quinto elemento, também chamado de o primeiro elemento da magia, porque foi dele que se nasceram todos os outros elementos. Consequentemente, algumas culturas magistas entendem a caixa como Deus, como sendo a energia que deu origem à terra, fogo, água e ar. Eu quero saber agora sobre a opinião científica do que é o éter. Para você, meu irmão, por favor. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo, sempre eu violando as leis de Einstein. Voltar no tempo é sempre necessário, a nossa história ensina. Desculpa, gente. Vamos violar a lei das leis do tempo, mais uma vez, sem gerar paradoxos? E vamos a 1890, mais ou menos, na última década do século XVIII, início do século XIX. Se tinham como pedra fundamental, quase que inquestionável, as teorias de Sir Isaac Newton, ou seja, a mecânica newtoniana era, vamos dizer assim, dominante dentro dessa, dentro da comunidade científica, né? E junto com ela tínhamos as fantásticas leis de Maxwell, né? Que gere toda a parte elétrica, eletrodinâmica e tudo isso, né? Vamos dizer assim, a parte elétrica, vamos falar assim, tá? E... Mas tudo isso era o que a gente chamava de física clássica, ou seja, tudo ocorria bonitinho, a baixas velocidades. Baixa velocidade, o que eu quero dizer, não é exatamente 10 km por hora, tá? Mas tudo que não superasse 0,1% da velocidade da luz, ok? Porque a partir daí nós já começamos a ter desvios de tempo, espaço, e aí a conversa fica um pouco mais comprida, não é hoje que nós vamos conversar disso. Eu quero conversar de coach quântico. Bom, então vai ser um programa de stand-up comedy, tá? Deixa pra lá, vamos continuar, desculpa. Não tem problema. Então, nessa época, tudo que não se conseguia explicar de uma maneira newtoniana ou clássica, tudo que não encaixava dentro da física, era jogado dentro de um... Como é que eu vou dizer? De um grande saco que se criou, que se chamou de éter. O que que era o éter? Era aquela substância que preenchia tudo, que ajeitava tudo, que deixava tudo certinho como devia ser. Ou seja, o que estava muito depressa ficava mais devagar, o que estava muito devagar ficava mais depressa, e a coisa se equilibrava de modo que a mecânica newtoniana dava conta de tudo e estava todo mundo muito feliz. Bom, pouco tempo depois, vem o senhor Albert Einstein e chuta o pau da barraca de todo mundo, relativizando tudo, dizendo, não, não é bem assim. O que é 100 quilômetros pra você pode ser zero pra mim, o que são dois minutos pra você pode ser dois milhões de anos pra mim, e tudo é relativo. Não tem nada estático. Nada... É aquela história, nada é nada. Ou seja, você não pode fazer afirmações sobre nenhum tipo de movimento, nenhuma conjectura a respeito do tempo, porque tudo tem... Como é que eu vou dizer? A sua vertente local e a sua vertente geral. Bom, então o que aconteceu? Quando esse conceito de éter até o início da relatividade, é óbvio, ele era um verdadeiro mantra pra todo físico, todo cientista. Na questão do éter, explicava praticamente tudo. Mas Einstein começou a demolir isso com a teoria da relatividade, e aí Niels Bohr, Heisenberg, Schrodinger, toda essa turma da física quântica, Max Planck, toda essa turma que foi pra física quântica, que foram os pais da física quântica, por outro lado, acabaram de detonar o conceito de éter, dizendo, não, gente, essas histórias de vocês aí não tem nada a ver. É tudo previsível, tudo estatisticamente... Você pode estatisticamente prever o que vai acontecer, você consegue determinar certos comportamentos, etc. e realmente demoliram, acabaram com essa história. Tanto que o próprio Einstein, quando ele lança a constante cosmológica dele, pouco tempo depois ele fala, não, ele põe a mão na cabeça e fala, não, gente, desculpa aí, eu fiz um maior erro da minha vida. A constante cosmológica na cabeça de Einstein era o maior erro que ele já tinha cometido na vida inteira dele, e ele achava que ele ia pagar esse pecado pelo resto da eternidade. O que não é bem assim, porque algumas décadas depois, a teoria relatividade e a própria constante cosmológica foi provada milhares de vezes, em milhares de situações diferentes, onde a relatividade passou com nota máxima em tudo. ela só repete o ano, ou seja, ela só não funciona, quando você passa do horizonte de evento, por exemplo, de um buraco negro. Aí a coisa, aí a coisa, como a gente diz, complica. Ele chegou a cogitar alguma pesquisa sobre buraco negro? Então, Einstein, no princípio, quando o Swashield faz o cálculo do buraco negro, publica as teorias dele e tal, o próprio Einstein fala, não, isso aqui só pode ir na matemática, isso aqui é uma singularidade, singularidade não tem significado. Resumo, ele desdenhou em cima daquilo, porque ele falou, isso aqui é impossível de ser provado, isso não existe. Claro, para aquela época, na década de 30, ou até no início dos anos 40, realmente era uma verdade, todo mundo concordou com Einstein e ficou por isso mesmo. Mas Swashield não foi esquecido. Outros cientistas que vieram adiante, o próprio Edwin Hubble e outros tantos, começaram a falar, não, peraí, esse negócio aqui tem fundamento, a gente vai achar esse negócio. E dito e feito, um certo dia, o Edwin Hubble estava fazendo observações, quando ele realmente descobriu, não descobriu, mas quando ele conseguiu determinar que na verdade o universo está em expansão, constante. Exato. E aí, ele falou, bom, mas se a expansão é real, então, nós vamos recair numa outra coisa que a relatividade também, como é que se diz, prevê, que é a chamada distorção da luz. Ou, como é que é? Ai, meu Deus do céu, me escapou o termo. É uma lente, é uma lente distorcional que a gravidade faz. Ela tem um nome, mas agora me escapou. Mas é como se você pegasse uma lupa, uma lupa não, uma lente de aumento, vamos mostrar para você, como se eu pegasse e pusesse isso aqui na minha frente. Vocês estão vendo que a minha imagem fica estranha, não fica? O que acontece? A mesma coisa acontece quando a luz passa por campos gravitacionais enormes. Por exemplo, o campo gravitacional de um buraco negro. O que acontece? A luz se curva muito mais do que esperado. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando se provou a teoria da relatividade pela primeira vez e Sir Arthur Eddington fez a primeira medida que comprovou que Einstein estava correto, ele pegou uma estrela, que agora eu não me lembro o nome, que geralmente ela se posiciona atrás do nosso Sol. em determinadas épocas do ano ela tem uma posição bem referenciada, bem conhecida e ela fica atrás do Sol. Só que o que acontece é que quando ela está atrás do Sol, obviamente você não a vê. Porque o Sol, teoricamente, estaria à frente dela e você não poderia vê-la. mas surpreendentemente durante o eclipse do Sol naquele ano, não vou lembrar qual era o ano especificamente, acho que foi em 1900 e... acho que foi em 1917 ou em 1918, acho que mais para 1918, eu sei que ele fez a observação porque teve um eclipse solar e ele foi para a Austrália onde esse eclipse seria total, montou o seu equipamento de observação e fotografou essa estrela com o Sol oculto, né? Então, se Einstein tinha razão que, ou seja, campos gravitacionais encurvam a luz, a estrela que pelo cálculo exato estaria atrás do Sol, ou seja, a estrela está aqui, o Sol está aqui e a estrela estaria onde está meu dedo aqui, só que você está o Sol na sua frente. Só que o que aconteceu é que fez isso aqui, ó, o Sol estava aqui e a estrela apareceu aqui, ou seja, a luz fez um arco pelo campo gravitacional do Sol, tá? E Einstein tinha calculado o grau de inclinação dessa curva, que era 0,087 graus por quilômetro, tá? O que que aconteceu? Quando o o Sir Eddington fez a medida, a estrela estava no exato lugar previsto por Einstein e vamos dar assim, o cálculo de 0,087 bateu assim absolutamente em cima. E aí a teoria da relatividade de Einstein foi manchete em todos os jornais e Einstein passou ao status de celebridade mundial de uma hora para outra, de um minuto para outro. Agora deixa eu falar a palavra do leigo. Então assim como todas as estrelas que nós vivemos no céu hoje, nós vemos a energia da luz sendo correndo o universo. Então de uma forma de uma conjectura leiga seria o éter que deixa as coisas mais rápidas e devagar que mantém o fluxo imagino dos pótons correndo por ele a ponto de gerar a impressão de ver uma estrela no céu como também poder fazer o cálculo da curvatura da luz devido aos campos gravitacionais. Mais ou menos isso, João. Deixa eu dar uma acertadinha na sua ideia. Ela é parcialmente correta mas precisa de um pequeno ajuste. Por favor. Qual é a ideia? Claro, quando a luz de uma estrela muito distante chega aqui para nós é óbvio que ela caminhou um bilhão de anos-luz. Então ela passou por diversas outras estrelas então o caminho dela não foi aquela reta absoluta não, foi um zigue-zague mais ou menos. Então essa luz chega para a gente como é que eu vou dizer sofrendo uma série de efeitos por exemplo ela alonga a sua onda ou seja ela sai vamos brincar assim azul da estrela e chega para nós no vermelho ela já desacelerou entre aspas então a gente tem o que a gente chama de difração para o vermelho o que mostra o grau dessa difração permite que você calcule a distância que a estrela está sobre nós de nós mas a gente também considera essa lente gravitacional agora eu lembrei lente gravitacional para observações vou dar um exemplo se você pegar um telescópio comum ele tem para vender em qualquer lugar que nada mais é do que duas lentes uma grande uma pequena você põe o olhinho ali aquele telescópio de Galileu você vai olhar por exemplo você olha para a lua e em volta da lua você vai ver um halo de luz parecendo um arco-íris uma distorção você fica meio distorcido eu acho que muito a olho nu também dá para ver Rogério eu já percebi várias vezes a olho nu é a olho nu também dá mas é que com a lente do telescópio fica bem fácil de ser visto qualquer momento você vê então o que que acontece essa difração da luz ela ocorre por o que você vai falar ah mas como é que a luz desacelera e acelera você está louco a velocidade da luz é constante calma o que acontece é que na verdade tudo no universo se move nada está parado então o que que acontece vamos fazer uma suposição é a galáxia de Andrômeda eu gosto de usar ela como exemplo que ela é bem legal você vai virar para mim e falar mas João a galáxia de Andrômeda está se afastando da gente ou está vindo em direção para a gente bom a grande má notícia é que ela vem vindo em cima da nossa querida Via Láctea em 2.2 bilhões de anos aí em 2.2 bilhões de anos mais ou menos as nossas duas galáxias vão se colidir se fundir e muitas coisas estranhas vão acontecer então o que que acontece novamente quando como Edwin Hubble disse ah o universo está se expandindo foi um choque para a comunidade científica como onde já se viu não sei o que bom aí fez-se as contaiadas todas né com o conceito do Big Bang e tudo mais e realmente falou-se não realmente Hubble está coberto de razão mas conforme os anos foram passando foi-se notando que por exemplo se você calcular como é que eu vou dizer a Via Láctea a nossa querida Via Láctea vamos fazer assim para dar um exemplo dela vamos imaginar uma estrela do mar bem bonita com os brações bem compridos aí você pega assim ela põe no o meinho dela equilibrado e suponha que você dá um tapinha nela ela começa a girar então os bracinhos dela vão fazer curvas tá não curvas iguais mas curvas a nossa Via Láctea também é assim ela é uma espiral de seis braços onde cada braço tem uma determinada velocidade se você for levar isso a rigor da vamos dizer assim da mecânica clássica de Newton todos esses braços deveriam ter a mesma velocidade ok mas o que se verifica é que não mas daí todo mundo fala mas espera aí como assim né e mais do que isso por exemplo é galáxias que ficam relativamente próximas umas das outras a ponto delas interagirem gravitacionalmente se você fosse levar pelo lado da mecânica newtoniana essas esses como a gente diz esses clusters de galáxias ou seja esses grupos galácticos deveriam ter se esparramado pelo universo há bilhões de anos e eles estão e continuam aí juntinhos e bonitinhos aí surge aquela pergunta muito indigesta de como meu Deus pode ser ou seja como nós podemos estar tão errado a respeito de tudo isso muito bem e se eu bem me lembro no princípio dos anos 70 um físico que obviamente eu não vou lembrar o nome propôs que haveria uma como é que eu vou dizer uma espécie de matéria ou energia que fizesse o equilíbrio ou a coesão disso tudo para explicar essa discrepância entre o que a gente vê e o que o cálculo diz porque uma coisa contradiz frontalmente é o outro os responsáveis por reavivar esse conceito de energia negra e matéria negra é um alemão chamado Alan Gutt e um russo chamado Alexei Starobinsky se eu pronunciei errado é ele que me desculpe tá os dois rudos não um é alemão o primeiro é alemão e o segundo é russo tá mas o engraçado e aí como é que eu vou dizer que vira a piada da história que a origem da ideia é proposta por Einstein quer dizer o cara era realmente terrível né pra não falar outra palavra que começa com P né então aí o que que acontece como você tem que equilibrar o universo pra que ele continue se expandindo na taxa que se observa hoje mas mantendo a coesão das coisas ou seja que as coisas não saíssem assim loucamente cada uma pro seu lado que tudo mantivesse uma órbita tudo mantivesse uma ordem digamos assim exato mais a ordem até do que a órbita porque uma vez que mantida a ordem a órbita sai pela tangente sai sai no troco agora eu lembrei sai no troco então o que que acontece com isso surgiu um conceito de ok matéria negra energia negra que raio é isso aí claro surgiram como é que eu vou dizer um monte de ideias e tudo mais teorias é um monte de teorias e tudo mais né mas que como é que eu vou dizer não saíram do campo da teoria nenhuma ainda se firmou né falando não olha a coisa é essa aqui tá aqui a equação pode fazer o teste que você quiser que isso aqui funcione ainda não se chegou nisso mas aí que tem o mas da história dois físicos um da universidade de Princeton e não peraí são dois de Princeton e um da da Alemanha né é da universidade de Heidenberg na Alemanha os americanos um é um indiano americano que chama-se Bharat Ratra e o outro James Peebles de Princeton e um cara chamado Chris Wettrich de Heisenberg na Alemanha e esses caras estão reavivaram de uma maneira muito mas muito sólida o conceito de ether obviamente chamou-se de quinta essência porque como eu disse o ether ficou uma palavra meio tabu dentro da física né então hoje em dia se trata como quinta essência e eles porque essa teoria né essas ideias já vem há décadas mas isso eles estão fazendo isso hoje fazendo essas teorias atona hoje tentando fazer uma pesquisa científica para comprovar a teoria está aí acho que desde a metade dos anos 70 né a história de matéria negra a energia negra só que eles agora esses três caras possivelmente conseguiram criar um experimento que vai realmente mostrar se isso é válido ou não ou seja se a gente pode realmente ver né a matéria negra e ver a energia negra bom você vai falar tá isso é muito lindo isso é muito maravilhoso como é que é esse raio desse experimento bom gente vocês me perdoem mas eu vou ter que falar um pouquinho em grego aqui tá vou tentar ser o menos grego possível mas é complicado existe um uma coisa que já foi provada milhares de vezes que chama o condensado de Bose Einstein tá que é esse Bose é um indiano que chama-se Sayandra Nahabose tá que pegou os trabalhos de Einstein colocou sobre ele o que a gente chama de termodinâmica estatística e determinou o seguinte aí essa coisa fica complicada que em temperaturas mais ou menos de menos 273 ponto qualquer coisa graus Celsius é frio pra burro zero absoluto é quase o zero absoluto falta pouquíssimo pro zero absoluto o que que acontece a matéria ela vira uma sopa ou seja deixa eu explicar o átomo normalmente você vai falar ah bom o átomo de hidrogênio é aquele eletronzinho girando e o núcleozinho lá no meio quietinho lindinho tudo bonitinho ok quando você chega nessa temperatura nada mais se adere a nada ou seja o elétron sai parcial o próton vai pra um lado um nêutron vai pro outro vira aquela bagunça do cão tá muito bem nesse estado que é chamado de uma maneira bem simplista de um estado quântico indefinido tá por quê porque você tem ao mesmo tempo gás sólido plasma e sabe Deus o que mais nitrogênio sobre matéria não não qualquer coisa qualquer gás que você leve a essa temperatura ele vira esse condensado de Einstein tá é que eu dei o exemplo do hidrogênio até um exemplo meio falho né mas por exemplo se você pegar gás hélio nitrogênio sei lá agora não tá me vindo outro gás por exemplo argônio radônio ok qualquer um desses gases se você levar nessa temperatura acontece essa sopa chamada condensado de Bose Einstein tá fica tudo quanticamente louco ok muito bem aí você pega essa sopinha né põe ela quietinha num lugar assim né como é que eu vou dizer você pega ela e põe ela flutuando no ar num campo magnético tá chamada suspensão magnética então eu vou dar um exemplo imagine uma gota d'água flutuando no ar sem ninguém pôr a mãozinha nela tá e aí você pega um canhãozinho de elétrons tá um negocinho que fica arremessando elétrons nessa coisinha só que ele não fica arremessando sempre no mesmo lugar ele vai mudando de lugar aleatoriamente e ali você coloca um laser tá muito específico coisa bem complicada que o laser ele apenas vai agora que vai complicar ele vai ouvir olha só ele vai ouvir a elevação de temperatura temperatura desse condensado de bolsa Einstein como o choque do elétron aí que eu já confundi já peraí vamos lá então eu tenho uma composição de matéria suspensa que eu não sei quais são os elementos que estão ali na sua totalidade e eu tenho um disparo de elétrons constante e estou utilizando um laser para fazer a medição do som gerado para conseguir definir quais são os componentes de temperatura foi isso que eu entendi não os componentes mas sim a temperatura temperatura a temperatura vamos dizer assim a temperatura de cada batidinha de elétron que você tem lá ou seja pela medição de um laser eu vou entender o som para dizer a temperatura que está acontecendo ali exatamente desculpa continua Rogério foi ótima a sua intervenção porque ficou claro bom agora que nós vamos dar o nó na cabeça do povo como se já não fosse o suficiente como se você não vê o nó que está dentro da minha porque você está conjecturando isso cientificamente eu estou conjecturando magisticamente mas tudo bem vamos lá tá só que eu vou contar um segredinho para você eu olhei as equações de tudo isso e estou coçando a cabeça já faz duas semanas tipo assim aonde isso começa e aonde isso termina sabe quando você pega a folha de papel vira de ponta cabeça vira para tentar ver se aquilo faz sentido é mais ou menos isso então o que acontece se você extrapolar o resultado desse experimento para o Big Bang para aquele período inflacionário do Big Bang onde não tinha nada além de calor até aquele momento onde começa a atual bóson de Higgs se você conseguir fazer esse experimento dar certo e você conseguir ler exatamente o que está acontecendo e ver todo o resultado que esse experimento vai dar que não vou entrar em detalhes porque é uma coisa estupidamente complicada para ser sincero eu até agora estou tentando entender completamente o experimento porque ele é extremamente complexo mas vamos lá vamos dizer assim eu descrevi ele grosso modo bem simplificado o negócio é bem complicado mas basicamente é isso aí você pode extrapolar o resultado desse experimento para esse momento do universo e se tudo der certo das equações que esse experimento vai gerar você vai conseguir explicar a parte do Big Bang que até hoje é um ponto de interrogação então seria a mesma coisa que eu afirmar está sendo feito um experimento para ter o entendimento da composição e da temperatura do éter vamos deixar assim que está de bom tamanho vai completa Rogério completa está errado completa na verdade você também vai entender o que é o éter para que ele serve como é que ele funciona porque ele acelera desacelera coisas resumo você vai conseguir entender a mecânica por exemplo da matéria negra da energia negra o que ela faz no universo e qual é o resultado dessa ação desses dois elementos vamos por assim na estrutura do universo que você pode dizer desde um sei lá de um fóton até um buraco negro com todos os todos os elementos que você conseguir imaginar no meio planetas estrelas gente gases a lista é bastante longa mas basicamente você vai entender como é que a matéria e a energia negra interagem com tudo até com a gente mesmo então a ideia em si é que a quinta que a quinta essência seja como é que eu vou dizer olha eu vou falar uma coisa pelo amor de Deus gente me perdoem seja o espiritual ou seja a explicação de que como tudo começou eu vou basear numa frase se eu errar você me corrija João é terra água fogo ar espírito muito bem eu diria que isso aí seria a explicação do espírito no começo eu cheguei eu comecei falando que seria o quinto elemento porque é comum o conhecimento de ah o quinto elemento o espírito mas no estudo correto de magia a caixa o espírito é o primeiro elemento que gerou todos os outros e ainda existem conceitos de magia que dizem que um desses elementos não seriam elementos porque foram gerados de dois sub-elementos por a caixa mas não não vamos entrar nesse mérito vamos entrar no mérito que esse elemento que você diz o quinto elemento o elemento espírito o elemento éter cientificamente falando seria a explicação da ordem universal basicamente sim porque tudo se digamos assim é o controle de tudo como eu disse basicamente sim basicamente sim aí claro eu já saí da física e fui para a metafísica esqueci de avisar esqueci de avisar mas assim de uma maneira quase intuitiva você chega entre aspas mais ou menos nessa conclusão né mas de uma forma ou de outra desculpa Rogério de uma forma ou de outra você tem que abordar o campo da metafísica por uma questão que é por enquanto ainda é teoria cogitação cogitar até que apresente-se um estudo científico comprobatório você vai ter que levar em consideração tudo que você puder levar em consideração lógica incluindo física metafísica e até mesmo quântica eu estou encasquetado com essa palavra quântica então vamos lá vamos dizer encasquetados hoje vamos não vamos fazer falar sobre coach quântico vamos falar de éter vamos terminar o vídeo falando de éter e depois a gente vai sentar vai conversar para saber como de forma não ofensiva a gente pode falar sobre coach quântico tá bom desculpe a minha risada tá não eu entendo porque bom vamos voltar a falar sério mas partindo agora para o lado metafísico da coisa né aí eu vou pôr um pensamento muito pessoal meu uma crença muito muito pessoal meu que misturado nessa bagunça toda nesse primórdio do universo que até agora a física não conseguiu chegar até aí né mas se esses caras realmente conseguirem ter êxito nesse experimento e realmente digamos assim gerar o conhecimento que a gente espera que aconteça é bastante provável que aconteça né claro pode não ser daqui dois anos daqui cinco anos mas em algum momento isso vai realmente se consolidar né e eu diria que vai ser uma mudança de paradigmas assim geral eu digo assim na ciência no conhecimento humano na religião e tudo mais vai ser um impacto bastante vasto porque você vai confrontar praticamente todo o conhecimento da humanidade com certeza vai ter que ser reescrito muita nossa mas sabe o que é interessante disso tudo além de toda a questão das mudanças que vão ocorrer em toda a teoria em todo o estudo que já foi realizado quais seriam as próximas dúvidas entende o que eu quero dizer olha meu caro eu posso dizer uma outra dúvida pra você mas essa dúvida é enlouquecedora penso o seguinte ok buraco negro maravilha ou como na física a gente fala singularidade 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 é uma palavra bonita pra dizer não faço a mínima ideia do que tem aí concordo você entende então eu imagino o dia que a gente conseguir abrir essa caixa de Pandora chamada buraco negro por exemplo né e outros elementos que constam do nosso universo que quando se tiver o pleno entendimento deles com certeza isso claro eu estou conjecturando aqui mas com certeza vai mudar radicalmente o pensamento humano as ideias que a humanidade tem vai impactar como é que eu vou dizer o conhecimento humano de uma maneira inacreditável e se você me permite eu vou acho que aí eu vou pôr um exemplo mais a título de brincadeira do que falando sério mas que é uma coisa séria é de novo o seu ventania usando um radinho de pilha no lado dele para conversar com a gente aqui do outro lado do universo né então o que para ele é um radinho de pilha porque a tecnologia o conhecimento dele estão milhares de anos na nossa frente para nós é algo totalmente incompreensível vamos falar assim uma singularidade concorda? perfeitamente então é aquilo que eu falo quando você entra na caixa do espiritual né do do metafísico você para e olha para trás ou seja olha para o conhecimento que a humanidade toda adquiriu até o presente momento em todas as áreas né na física matemática química biologia medicina e por aí vai né que de repente um um único experimento o resultado de um único experimento talvez possa mudar a fundamentação disso tudo acho que já estava na hora né Rogério em caso de dar um passo evolutivo um passo evolutivo consciencial tomar a Deus né estamos precisando tanto disso é mas então ou então gerar uma dúvida tão grande que venha a esfacelar a consciência humana né pode acontecer não não vamos vamos acreditar na na melhor hipótese porque mas eu tenho que esfacelar no bom sentido que você destrói tudo que tinha atrás para construir algo totalmente novo repito vamos continuar na melhor hipótese porque pensa comigo tem tantas consciências hoje que estão tão presas a uma crença tão presas a uma colocação limitante a um não somente em questão de religião mas até mesmo em questões científicas muitas das vezes não aceitaram uma teoria científica nova que um esfacelar seria traumático uma consciência assim então eu acredito que muitas pessoas me dariam a seguinte argumentação é necessário que haja e que algumas consciências se quebrem para que haja a elevação concordo mas eu acredito que espiritualidade ela não dá ponto sem nó em maneira nenhuma da mesma forma da mesma forma que eu acredito que não desse uma nave de doido estamos aqui porque se isso acontece ia destruir com religião ia destruir com consciência de todas as pessoas que eu se sentia enganado ia perder a fé de que não tem uma aceitação contra a vida lá fora então é por essas de outras que eu não acredito que esse tipo de coisa vai acontecer não vai dar um salto a ponto de que não evolua todo mundo junto então esse processo de evolução consciencial eu acredito que seria algo muito bom quanto a essa teoria acredito que seja algo espero acredito e espero que seja algo que realmente vai trazer uma consciência melhor para algumas pessoas nesse reestudo e tem outras que a gente sabe que nem aí mas de uma forma ou de outra vão ser impactadas sim e não eles os filhos que vão estar estudando muito na escola mas sabe João eu penso assim de uma forma ou de outra nós estamos nos aproximando de um momento da humanidade onde vão haver quebras enormes de paradigmas sabe dogmas paradigmas certezas muita coisa vai ser posta em dúvida e é uma dúvida importante é uma dúvida necessária um questionamento necessário eu vou dar um exemplo daquilo que você falou da questão da negação cara já fazem quase dois mil anos que já se provou comprovou bilhões milhares de vezes até de formas distintas você não vai falar de terraplanismo não né Rogério é eu ia vamos 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 encerrar o vídeo que já deu já deu já explicamos o Ester já falamos do Ester não vamos entrar em terraplanismo não eu quero falar de coach quântico a gente faz isso no coach quântico a gente faz isso a gente deixa um programa para falar de terraplanismo e do coach quântico beleza vamos nessa respeito todas as consciências a gente está brincando porque isso é uma piada entre nós dois qualquer pessoa que acredite em terraplanismo que acredite que realmente existe uma forma de coach quântico respeitamos essas consciências mas embora desacreditemos desses fatos tá bom mas o respeito ao ser humano que acredita ele é mantido bom vamos encerrar por aqui Rogério colocações finais meu irmão olha meu caro eu vou dizer uma coisa para você com muita humildade eu ultimamente tenho tido a certeza de uma coisa que meu avô me falou ele me dizia que quanto mais você estuda quanto mais você tenta aprender sobre o mundo que te rodeia mais consciência você tem de que você não sabe é nada e essa nova teoria da quintessência teoria não é nova nem nada mas assim reavivar dessa teoria de uma maneira tão forte tão potente num momento como agora no meio de uma pandemia no meio de um momento de incerteza do que vai ser amanhã nós temos um mundo inteiro amedrontado e com razão e de repente talvez isso seja como dizer um tapinha nas costas dizendo meu abre o olho sabe pensa diferente olha o mundo de um jeito diferente respeita o seu próximo aprenda a ouvir né pare de se achar o dono da verdade então eu penso que às vezes esses momentos na humanidade são muito importantes para que a gente possa como você disse renascer muito melhor né esperemos que isso seja uma realidade daqui pouco tempo não é verdade meu irmão aché meu irmão é minha esperança é uma das minhas esperanças e obrigado por mais esse bate-papo a todos os meus irmãos e irmãs que acompanham o trabalho até aqui muito obrigado se você gostou da conversa não esquece de compartilhar o vídeo deixa o like se inscreve no canal dúvidas aqui embaixo nos comentários muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau